Nós vamos ver agora a diferença das plantas aqui. Esse aqui é o maná. Esse é o maná. Eu vou mostrar mais uma outra ali na frente, que é parecida com ele, mas já não é o maná. Essa é a planta do maná. Não tem espinho. Esse é o maná com bico. Essa aqui se parece com o maná, mas não é. Veja que a folha é bem diferente. Já tem uma folha, já faz uns cortes na lateral dela. Essa aqui é a jurubeba. Essa é a jurubeba. Agora nós vamos partir para um outro ali, que também é a folha parecida, mas tem mais espinhos. Esse aqui, também é a folha bem parecida, mas esse aqui é o juar. Deixa eu mostrar para vocês a folha dele aqui. Aqui, tem espinhos, bastante espinhos na folha. Então esse é o juar. Agora eu vou mostrar para vocês o fruto do juar. Aqui é o juar. Aqui está um pé de juar já mais velho, que é o que eu mostrei agora. Então, está vendo aqui, como é cheio de espinhos? Muito espinho. Muito espinho. E aqui está o fruto dele. Aqui, olha o fruto dele. Vou afastar com o jeito que ele é bem espinho e finca na mão da gente. Então esse aqui é o fruto do juar. Aí, olha. Veja que ele é bem diferente, né? Todo riscadinho, parece que tem uma melancia em miniatura. Ele está verde. Por enquanto ainda está verde. Mas é esse aqui. Então esse é o juar. Depois eu vou mostrar para vocês o fruto do maná. E do... A jurubéba não tem fruto ainda. Por enquanto não está com frutos. Então quando estiver, eu estarei mostrando para vocês. Então é para vocês verem a diferença dessas três plantas aqui. Muitas vezes a pessoa olha pela folha e pensa que é a mesma e não é. O juar bravo, né? Que a gente fala aqui. Ele também é conhecido como arrebenta a cavalo. Ele dá muito assim... Vai de pasto, né? E maltrata muito o animal. Então ele é conhecido também como arrebenta a cavalo. Esse aqui é o maná, né? Veja que não tem espinho, nada. Esse é o maná já. Temos fruto dele aqui. Aqui está saindo os frutos. Ele fica amarelado. Depois de maduro. E aqui tem mais... E aqui tem mais... Mais frutos aqui, ó. Aí está saindo fruto aqui também do maná. Então esse aqui é o maná. A gente dá umas folhas bem grandes. A folha dele é grande, a folha. Depois dele já adulto, né? E não tem espinho. Está aí. Então esse é o maná. Então aí estão as três plantas, né? Que eu queria mostrar para vocês. Que muitas vezes as folhas são um pouco diferentes. Então você vendo uma aqui, outra lá depois, você pode pensar que é igual, mas são diferentes. Então aí tem a... Que é o maná, o joá e o... O joá e a jurubeba, né? Então aí está aí para vocês. Distinguir uma da outra. Que que é o maná, o joá e 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 o joá. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma